O deputado Pedro Cunha Lima, que preside esse trabalho, o deputado Barcelá, autor do requerimento, cumprimentando vossas excelências, cumprimento todos dessa sala. O tempo é muito curto, eu quero ser muito objetivo, ouvir atentamente, esse é um debate que a gente tem acompanhado aqui no parlamento, acho que esse parlamento precisa acompanhar, de forma muito precisa, o debate da ciência e tecnologia, porque isso não é um processo apenas de retrocesso, é de comprometimento do futuro, é de não permissão de um futuro melhor, é isso que se trata. E aí eu, sem querer ser deselegante, mas sendo muito sincero, dizer aos representantes do Ministério da Economia que eu queria ver essa preocupação intensa de vocês com os gastos na hora que vocês liberaram as emendas para os parlamentares para conseguir verba para aprovar a reforma da Previdência. Esse cuidado todo vocês não tiveram. Vocês não tiveram esse cuidado, vocês liberaram essas emendas em valor astronômico e imoral para aprovar a reforma da Previdência. Então, na verdade, não é falta de recursos, é falta de vergonha, é falta de critério, é falta de prioridade. Eu não sei por que o senhor está rindo, porque a situação é trágica, não é para provocar risada, mas vocês sabem que eu estou falando a verdade. E é lamentável que fiquem recorrendo ao debate do teto sem, ao mesmo tempo, terem a coragem de fazer o debate do teto com o conjunto da sociedade. Porque, no fundo, o que vocês querem é depois tirar a obrigatoriedade de investimento em educação e saúde para manter esse teto e não fazer o debate do teto com a dignidade que ele merece. É isso que está em jogo aqui. Vamos falar a verdade. Vamos ser mais sinceros aqui. Essa casa pode e demanda um pouco mais de sinceridade. A análise de vocês é não, a gente reconhece a importância da pesquisa, a gente reconhece a importância, reconhece nada. Se reconhecessem, não tinham essa postura que estão tendo. Vocês querem comprometer as universidades e a pesquisa para terem um domínio ideológico doentio sobre as universidades, que está em jogo a um projeto de poder absolutamente retrógrado. Vocês são o governo da retrotopia. Sabe o que é retrotopia? É um conceito do Balma, muito interessante. Vale a pena vocês lerem, se tiverem tempo. Porque a eliminação da utopia, a eliminação da possibilidade de um futuro melhor, onde boa parte dos pais hoje olham para os seus filhos e sabem que o passado foi melhor do que o futuro. É isso que vocês estão promovendo no país. É um crime o que vocês fazem hoje com a ciência e tecnologia e com a pesquisa. Os números apresentados aqui são impressionantes. A gente devia estar aqui debatendo um valor maior do que R$ 1.500 para mestrado e R$ 2.200 para o doutorado. E a gente está debatendo aqui que não vai ter dinheiro para pagar esse valor que é irrisório diante da importância que se tem a pesquisa. Porque vocês promovem tamanho retrocesso. Então, não estou com isso rompendo o diálogo, mas a gente precisa fazer um diálogo no patamar que ele merece a realidade. Vocês não podem ser rasos nessa análise, que a realidade que vocês estão provocando não é rasa, ela não é superficial. Enfim, obrigado. E eu quero agradecer muito a presença do CNPQ, do CAPES, de todos os pesquisadores. A gente, nessa casa, tem um compromisso com a saúde que não pode ser adiado.